Com essa lioa que encontrei no safari Yes I know, eu não tô a aguentar Com essa lioa que encontrei no safari Hoje eu vou nessa pare Com essa lioa que encontrei no safari Yes I know, eu não tô a aguentar Com essa lioa que encontrei no safari Essa miúda naneta é uma fera Mas pessoalmente é guerra E eu não podia deixar de sair com ela E de mansinho ela tá caindo a uauera Essa lioa tem corpo de viola E pra refrescar eu vou beber pinacola E beleza dele é oriunda de Angola Olá, olá, olá só Hoje a noite é nossa da matrola Não fala, não fala, põe aquela saia Um sapato e um badona tomá-la A meia noite eu tapanho Em casa dá um rala Confia no bab e dá uma cega Minha bala, minha bala Não interessa quem vai ver A vara desse rock já tá gelado no frappé Eu quero teu sorriso Put your hands up in the air Olha essa lioa que tá dentro de ti Hoje eu vou nessa pare Com essa lioa que encontrei no safari Yes I know, eu não tô a aguentar Com essa lioa que encontrei no safari Eu sofri mas conquistei Ainda, ainda bem Consegui o teu love Hoje estamos tão bem E o nosso amor é nada sem beber Ainda, ainda bem Consegui o teu love Hoje estamos tão bem E o nosso amor é nada sem beber Tu nem sonhas com o motivo de ser ágil Pensavas que era mais um Queria teu bumbum e o teu sex appeal Mas não, não, não O que eu queria era keep it real Pegar a tua mão e pôr o teu coração a mil No mar bravo naveguei O impossível eu enfrentei O impossível eu enfrentei O impossível eu enfrentei Estamos tão bem, e o nosso amor é a nota Eu me lembro como a minha gang, mas você cruzou e eu l'árzgostou Tonight I'm a sinner, pecadores, and you're a winner, vencedores You feel so good, so good, so good Tonight I'm a sinner, pecadores, and you're a winner I'm a sinner, pecadores, and you're a winner I'm a sinner, pecadores, and you're a winner I wanna feel your bang bang, trigger trigger bang bang But baby don't shoot me Baby roll wine wine, baby take your time, get me out of control Brlopopop, you wanna tell me this? Straight south from Luanda to the worldwide Straight south from the Eri city to the worldwide Longside Vim de longe Diretamente da puera Ah 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 Com a stick sol 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 Oh la gassosa Oh la gassosa Eh 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 Bofas da cara